Música Durante o mês de julho, o Centro Cultural Bom Jardim CCBJ promoveu diversas programações culturais, finalizações de cursos e atividades junto à comunidade. Na Escola de Cultura e Artes do CCBJ, iniciaram as aulas do curso técnico em dança com um módulo de introdução à história da arte, com o professor Lucas Lacerda. No curso extensivo de Música, teve início o módulo sobre as noções básicas para gravação, mixagem e masterização, com o professor Claudio Endes. Já no curso extensivo de Audiovisual, ministrado por Darwin Marinho, iniciou o módulo sobre aprofundamento de edição com foco em finalização de imagem para cinema. O curso de Informática Básica ofereceu aos participantes conceitos gerais sobre informática, sistemas operacionais e funções básicas do computador, com orientação do professor Felipe Barros. No programa de teatro, aconteceu a finalização das turmas dos cursos básicos de teatro com a professora Liana Calvalconte e a realização do módulo de criação de maquiagem e caracterização da personagem com o professor Netinho Nogueira no curso extensivo de teatro. Em julho, também aconteceu a cerimônia de abertura dos Laboratórios de Pesquisa 2022, retornando ao seu formato presencial no Centro Cultural Bom Jardim, com a participação de todos os grupos selecionados. Ainda comemorando as festas juninas, em julho, aconteceu o Arraiá CCBJ, que contou com quadrilhas e apresentações de grupos regionais de forró, pé de serra, envolvendo o nosso público do grande Bom Jardim num clima de alegria e descontração. Julho foi o mês de férias e grande parte da programação do equipamento foi voltada para a colônia de férias do CCBJ, que contou com visitas guiatas ao Teatro José de Alencar, Biblioteca Pública Estadual do Ceará e Planetário do Dragão do Mar. Na Biblioteca Cristina Poeta do CCBJ, aconteceram exibições de filmes com cinema na biblioteca, karaokê, jogos virtuais e jogos de mesa para as crianças e adolescentes. A programação também contou com a apresentação do espetáculo O Intrépido Ana Mirim, no Teatro Marcos Miranda, no CCBJ. E toda a programação do CCBJ você confere nas redes sociais do equipamento e no site www.ccbj.org.br. www.ccbj.org.br.